Salve salve galera, sejam todos bem vindos a sua Web TV Angolana, já deixa o like no vídeo e se inscreva no canal Parece que nesse paredão quem será o coadjuvante será Maicon, isso mesmo Isso tudo porque os brothers e também a torcida só quer tirar quem? Justamente Rodrigo e Tereza Na verdade a briga será entre a torcida de Darley e a torcida de Ariane Paula novamente Mas vale constatar que tem muita gente na torcida de Darley e Elana que não querem ver Rodrigo no jogo Pois Rodrigo é uma planta no verdadeiro sentido da palavra Outros episódios envolvendo Rodrigo também acabaram fazendo com que ele fosse um dos mais favorecidos nesse paredão O vitimismo, isso mesmo A gente quer saber de vocês, vocês concordam que seja Rodrigo a sair do programa? Comente, compartilhe, fique ligadinho no nosso canal Outras informações e enquete você acompanha aqui na sua Web TV Angolana Vou ficando por aqui galera, fui!